Música 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 Que te matou, eu e tu É como se enganar, que te matou Que te matou, que te matou Que te matou, eu e tu Que te matou, eu e tu A minha casa, que te matou Que te matou, eu e tu Eu e tu vai te dar Você é esse meu A minha casa, que te matou Que te matou, eu e tu Eu e tu, eu e tu 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 Você não vai correr Você não vai correr Você não vai correr Vai sair na casa roda Com esse Deus Não vai ter força Só como o nosso Deus Vai ser o meu filho Você não vai correr E hoje eu não vai correr Você não vai correr Você não vai correr Você não vai correr Nós não podemos ir ao dia Mas tudo tem uma salida Nós vamos fazer o que é ele Eu morri Eu pra sair Eu sou o que é ele Ele é meu serpaneio Ele se abordeu Ele é meu serpaneio A glória é o meu Deus A glória é a glória A glória é o meu Deus Eu não sou de vida, vida Nós não tenho uma saída A glória é o meu Deus Amém. 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 Foi diferente. Deus operou aqui com muito poder e glória. Agora nós estamos ali entrando dentro da sua casa. Olha. Nós estamos aqui com esse saponeiro que é só no Pacin……. E Jesus é . Istana India de cada 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 O cano de Jesus, a poder, a poder, o cano de Jesus. O cano de Jesus, a poder, a poder, o cano de Jesus. O cano de Jesus, a poder, a poder, o cano de Jesus. A poder, a poder, o cano de Jesus. A poder, a poder, a poder, a poder, o cano de Jesus. O cano de Jesus, a poder, a poder, o cano de Jesus. A poder, a poder, o cano de Jesus. A poder, a poder, a poder, a poder, a poder, a poder. A poder, a poder, a poder, a poder, a poder, a poder. A poder, a poder, a poder, a poder, a poder. A poder, a poder, a poder, a poder. A poder, a poder, a poder, a poder. A foda, 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 a foda A gente vai salvar A gente vai salvar A gente vai salvar E o queima que dentro Não pode ligar No canto, no canto A você, a você No canto, no canto A você, a você No canto, no canto Música 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 Música